Demissão no Flamengo e o Braz abre o verbo. Saudações no Bruno Negres, Evandro na área, trazendo notícias, é claro, e você sabe do nosso Mengão aqui no canal Flabrabos. Mas antes de mais nada, sem deixar de ser chato, mas já sendo, cara, quem não é inscrito, se inscreva no canal, tem um botão logo aqui abaixo escrito, se inscreva. E quem já é inscrito, amassa o dedo no like, compartilha se for possível e não se esqueça, aciona o sininho de notificações para ser recomendado nos próximos vídeos que eu lançar aqui. Galera, eu vou começar o vídeo falando de uma notícia boa. Eu não sei se é boa ou se é ruim, até porque eu mesmo até agora não consegui a minha deste ano. O que eu estou falando? Galera, estou falando do manto sagrado. Em 2024, o manto vai ter uma versão popular, pode-se dizer assim, uma versão popular. Adidas, junto com o Flamengo, resolveram, levaram aí uns três anos para resolver isso. Agora, eles conseguiram resolver e vão colocar em prática no começo do ano que vem. Uma camisa popular para a nação rubro-negra. Essa camisa vai ser chamada de Fan Jersey, tá? Fan Jersey é a nova camisa do Flamengo, uma versão popular. Vai ter as mesmas características da camisa número um de jogo, mas com alguns detalhes diferentes, né? Caso porque ela vai ser um pouco abaixo do valor da camisa oficial, que custa hoje nas casas dos 350 reais. Aliás, nem eu tenho essa grana, galera. Já estamos no final do ano. Quem quiser me presentear com a camisa do Mengão, estou aí, tá? Nem eu tenho ainda, galera. A camisa desse ano oficial é um absurdo. Eu ainda acho um absurdo esse valor, tá? Para mim, a camisa do Flamengo oficial, 200 reais, está muito bem paga, tá? Então, a camisa, né? A Fan Jersey, que vai ser uma camisa popular aí da nação rubro-negra, vai estar na casa aí dos 180, já que vai ser a metade do valor da camisa oficial do Flamengo, né? E agora, sobre demissão, galera. Demissão. Mudando totalmente de assunto aqui. Demissão no Flamengo, né? O Flamengo, né? Sub-17, tomou um vareio de 5x1 do Vasco, né? No Sub-17. E aí, não tem, né? Quem aguente. Aí, o Flamengo fez a demissão, acho que do Leonardo Ramos, técnico da base. Sub-17 do Flamengo, né, galera? Então, o Flamengo vai ter que ir aí no mercado procurar um técnico para dirigir, né? Comandar a Sub-17 do Flamengo. Olha aí, ó. Olha a oportunidade batendo na porta aí do Felipe Luiz. Opa, não falei nada, hein? Só tô comentando aqui. Só tô comentando. Mas vai que escutam aí a palavra aqui do Evandro. Não sou ninguém, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas, olha aí a oportunidade batendo na porta, né? Então, é isso. Ele vai ser demitido, né? Tomou esse vareio aí. Já vinha, já perdendo alguns jogos. E aí, dessa vez, não teve jeito. A diretoria assumiu a responsabilidade e demitiu o técnico, tá, galera? Mudando de assunto. O assunto agora, né? É o assunto do Braz. O Braz teve uma entrevista, né? Acho que foi pra TV Globo, eu acho. Uma... 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 Acho que foi do site da Globo. Mas acho que foi da Globo. Não sei ao certo. Ele foi perguntado sobre essa troca do Anthony e o Gabriel. Ele falou chances zero. Não deu nem tempo de dialogar. Ele não respirou. Foi assim, tete a tete. Tá! Logo na cara. Deu um tapão, ó. Chances zero. Tá rolando já esse burburinho aí, né, galera? Não é de hoje. Eu também já trouxe aqui que o Master No Night tem interesse no Gabriel. Mas eles queriam colocar no meio dessa transação, pelo jeito que eles queriam colocar no meio dessa transação, o Anthony, né? Porque o valor é muito alto, né? Do Gabriel. Colocaria o Anthony como empréstimo pra dar uma maciada aí, né? No valor do atleta. Então, já foi dito, né? Ele disse que não. Então, creio que se o Master No Night ainda quiser, tiver interesse, vai ter sim que comprar o passe do Gabriel. Mas, como eu já falei hoje mais cedo, Gabriel não tem nenhum interesse de ir pra outro clube e quer permanecer no Flamengo. E isso, até mesmo o seu empresário continua com suas tratativas com a diretoria para a renovação. E o mesmo, né? O Braz também quer ele no Flamengo. Então, as notícias são essas. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, galera, quem não é inscrito. Amassa o dedo no like, porque é muito importante. Compartilha. E é só no sininho de notificação. Vou ficando por aqui. No mais, um abraço. Saudações do Brunegas. Tamo junto.